Uma rede nacional de direitos humanos. Essa é uma das ideias antecipadas pelo ministro Silvio Almeida durante um café da manhã com jornalistas aqui em Brasília. Essa rede vai acompanhar as denúncias feitas através do Disque 100 até o desfecho do caso. Os dados levantados vão ser usados para aprimorar políticas públicas e alavancar os resultados práticos na luta contra práticas abusivas aos direitos humanos. Nós queremos mudar, inclusive, a lógica com que funciona o próprio atendimento Disque 100. Ligou? Tal. Tem que ter uma trilha de acompanhamento, temos que saber o que aconteceu. Tem que saber no final dos... O que aconteceu? A pessoa foi na delegacia? Virou processo? O que aconteceu? Teve sentença no final? Temos que saber. Então, nós temos que criar um sistema, e é isso que está sendo proposto, inclusive, no novo edital que vai sair, para que quem prestar o serviço faça a trilha de acompanhamento. E, ao mesmo tempo, nós vamos acionar as pessoas dentro do território, os nossos parceiros da rede nacional, para que eles também acompanhem os casos. Tá? Então, assim que vai funcionar. Então, tem que ter comunicação, contato com vocês, tem que ter processo de educação, proteção, que é o que a gente está fazendo, e cidadania. Tchau, tchau. E aí